Quem escreveu o Daniel, ele pergunta o seguinte, estou em dúvida entre duas áreas super diferentes, que são medicina e engenharia aeronáutica. Não gosto de medicina, a minha irmã faz o curso, eu me identifiquei um pouco, mas eu estou apaixonada pelo curso de engenharia aeronáutica. Eu adoro ver aviões, adoro saber como eles são feitos, mas o grande problema é que eu não me identifico com química, física e matemática, além de estar preocupado com o vestibular do Ita, que é muito difícil. Olha, Daniel, acho que a primeira coisa aí para a gente pensar é qual o seu interesse aí na engenharia aeronáutica, né? Uma vez que você não tem interesse nas principais matérias do curso, que aí no caso seria matemática e física, né? Uma vez que nós estamos pensando no ramo da engenharia. Eu acho que uma das coisas que você pode olhar é que não necessariamente para trabalhar como engenheiro aeronáutico, você precisa ser formado no Ita, né? Então, o pessoal que faz engenharia mecânica e o pessoal que faz engenharia eletrônica também pode trabalhar como engenheiro aeronáutico. Então, eu acho que coisas para você pensar. A outra coisa para você pensar é o seguinte, engenharia aeronáutica não é a única profissão que trabalha com aviões. A gente também tem as profissões de aviação civil, que aí você pode trabalhar tanto como piloto quanto como supervisor de manutenção dos aviões. A gente tem outra profissão que é mecânico de voo e a gente também tem uma outra profissão que se chama mecânico de manutenção em aeronaves. Essas profissões que eu estou te falando, elas não são ramos da engenharia, engenharia, né? Elas são, algumas são cursos técnicos e esses cursos, eles são mais aplicados, vamos dizer assim. Você vai trabalhar nesses cursos aí com a parte de como os aviões são feitos e como eles funcionam. Você vai ver aí matemática e física, mas a ênfase nessas disciplinas teóricas é um pouco menor. Então, são sugestões aí para você poder pesquisar. Por outro lado, você fala também de medicina, né? E aí eu acho que para pensar em ser médico, eu acho que você precisa refletir se você tem interesse nas atividades do profissional. Você precisaria diferenciar um pouco se você realmente está interessado ou se você tem uma admiração pela sua irmã que está se tornando essa profissional. Eu acho que são essas as coisas para você refletir. Transcrição e Legendas Pedro Negri Equa